Então, quando o Eduardo Chacolão fala, o grande vereador fala que as coisas tem que ser passada pela prefeitura Eduardo, eu não concordo com você não, porque eu consegui com o Paulo Guedes um posto todo equipado para, para abastecer a comunidade da Ponte Cigana na parte alta onde não vai água porque não sobe lá, não tem como bombear, todo equipadinho o Paulo Guedes, o pessoal decoupou o posto equipado o scanner e a caca d'água ficou lá para, como você diz, a prefeitura apanhar a prefeitura apanhou, recebeu e nunca entregou isso já tem três anos dizem, eu não sei o provar, que o prefeito falou que não ia mandar que essa água era para pôr água numa pista de vaqueada do meu filho, também, também é então, quando eu falo que o prefeito é ladrão é porque ele roubou os canos e a caixa d'água de um pessoal pobre da Ponte Cigana que vem em nome da associação comunitária de Chapadinha o poço está lá perfurado mas nós vamos aqui para o poço o que ele fez com esses canos? para doar agora na época de campanha? porque eu denunciei com vocês eu não sou de denunciar as coisas que eu não sei agora vão acabar com esse denuncismo vão acabar com esse denuncismo vocês ficam aí, eu acho que o Eduardo está é que essa besteira de perseguição acontece para que isso? deixa o variador denunciar mas não denuncia coisas que beneficiam a população, não e aí Obrigado.